Olá, você tudo bem? E aqui a advogada Fátima Burejo. Queridos, vamos falar hoje acerca dos golpes, golpes que estão sendo aplicados aí de forma reiterada. A FEBRABAN tá avisando aí que aumentou de forma exponencial a quantidade de golpes que estão sendo aplicados, principalmente em face de idosos. Terrível, né? Terrível mesmo. E também, não só idosos, qualquer pessoa pode ser vítima de vários tipos de golpes. E a gente tá aqui usando as orientações da FEBRABAN e da Polícia Federal acerca de se evitar os golpes. Então, tá assim, a primeira orientação que ele dá, cuidado quando for fazer seus cadastros, né? Cuidado com as informações. Observe a veracidade do site que você está entrando, o site da instituição financeira, o aplicativo da instituição financeira, ou da loja de departamentos que você está comprando. A gente tá aí agora, né? Aí vem ter essas promoções agora de final de ano, tá certo? Então, tenha muito cuidado, cuidado, não clique nos links, todo dia é falado aí nas mais variadas mídias, não clique nos links que você recebe por WhatsApp, por Facebook, por SMS, confirme a veracidade, tá? Mesmo que você, ah, foi minha mãe que mandou, foi meu tio que mandou, foi meu padrasto, meu pai, foi... Cuidado com isso, porque ele pode ter sido vítima e ele repassou, né? Aquela informação que ele acreditou que era uma informação segura, tá? Não compartilhe links, como eu falei, você já recebeu, não compartilhe, tá? Confirme também a, é, a, a, o endereço do site, você sabe que tem lá o H-T-T-P-S, esse S, ele significa dizendo que o site é bem mais seguro. Observe também no canto superior esquerdo da tela do seu computador, se tem lá um cadeadozinho, um cadeadozinho marrom, se esse cadeado tiver com uma informação que está como se fosse cortado, ele tá dizendo, esse site não é seguro, fique atento, tá? Fique bem atento. É, é, tem um outro vídeo meu aqui que eu falo sobre, cuidado com os golpes no boleto, golpe de boleto também, vou deixar aqui embaixo o link pra você dar um observado e falar do boleto, mas não precisa, porque tem um vídeo específico que eu trato disto, tá? É, cuidado também com, é, observar as páginas falsas, termina, página termina com .com.br e sites do governo, termina sempre com gov.br, às vezes usa um nome simulando que é do governo ou simulando que é de uma loja de departamentos e não termina com .com.br e outro não termina, do governo não termina com .gov.br, tá? Outra coisa, o, 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 o governo ele não manda, tá? Ele não manda e-mails pra você, ah, que a do governo está mandando um e-mail, tem outras, outra, outra forma de você tentar resolver as suas demandas. Outra coisa, é, é, nunca deixe, tá? É, o seu celular e o seu computador sem o antivírus, tá? Sem o antivírus, ele vai estar evitando um monte, um monte de, de situações que você não precisa efetivamente viver. Então tá aí, vou deixar também aqui embaixo o link desta matéria, tá? Que eu li hoje, vou deixar aqui embaixo e você, mais informações você também vai obter lá. Então fique aí, curta, compartilhe e aproveite e já te inscreve no canal.